Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos Pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos Com Suas próprias mãos Pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Cada detalhe Num toque de amor Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Você é linda demais Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Princesa Princesa Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto